Nesse segundo dia de Flipelô, turistas de todo o Brasil puderam acompanhar rodas de conversas de escritores e poetas. Na frente da Fundação Casa de Jorge Amado, muita gente aproveitou para fazer um registro da Festa Literária Internacional do Pelourinho. Do lado de dentro, o Café Teatro Zélia Gatay abriu espaço para uma roda de conversas sobre poesia. Os poetas Antônio Brasileiro e Robert Valperei falaram sobre a relação deles com a literatura. Acho que o negócio de livro, não estou falando isso porque tem muita gente falando em celular e não tem livro, é livro e vai continuar livro a vida inteira. Bem perto dali, no Museu Eugênio Teixeira Leal, Clarindo Silva, proprietário da Cantina da Lua, apresentou seu livro, Conversa de Buzu, que reúne 50 crônicas inspiradas nas histórias ouvidas nos ônibus de Salvador. Durante a Flipelou, o escritor aproveitou para falar da sua vivência no centro histórico da capital baiana. Eu passei a ser vendedor ambulante. E como vendedor ambulante, todos os dias que mamãe preparava um tabuleiro, meu destino era o Pelourinho. Até 21 de novembro, a Festa Literária realiza mais de 150 eventos em vários espaços do Pelourinho. Todos gratuitos, com a presença de 60 escritores que falam sobre literatura no Brasil, em África e na América Latina. Nesta edição, o homenageado é o escritor, cronista e jornalista alagoano Graciliano Ramos. Nós estamos encantados. Primeiro, porque o lugar é lindo, é energia pura. Segundo, porque a cultura baiana nos atraiu. A gente escolheu a Bahia justamente pela essa alegria. E eu, como professora de literatura, me realizei com o Flipelou, né? Jorge Amado, Graciliano Ramos, faz parte da minha vida cultural. Sou professora de literatura, tudo a ver, né? O Salvador é um berço de civilização, de cultura, de desenvolvimento disso. E eu acho que está na hora da gente resgatar realmente as pessoas que escrevem, dando espaço para que essa literatura possa frutificar nas pessoas mais jovens, nos escritores, nas escritoras que estão surgindo.